Fala galera que gosta de Orquídeas, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental. Hoje temos novidades, muitas orquídeas lindas para você e promoção. Hoje está bem frio aqui em Guarulhos, esfriou bastante. Estou um pouco alérgico, mas dá para apresentar algumas orquídeas para você. Essas orquídeas você adquire pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e também pelo Mercado Livre. O link fica aqui na descrição desse vídeo para você. E para você que queria a orquídea, a catileia Bruno Bruno, chegaram mais, veja gente que plantas maravilhosas. Essa é a Bruno Bruno, é uma híbrida, um cruzamento de Bruno Bruno mesmo que tem essa floração incrível. Essa planta gente está saindo por R$ 64,90. Se você interessou, garanta já pelo WhatsApp ou pelo Mercado Livre. O link está aqui na descrição para você. E ainda temos também a bela estaiope amarela. Para quem não conhece a estaiope, ela floresce aqui pela parte de baixo. Já está no vaso adequado. Essa é a estaiope, a Graveolins. Ela tem essa floração incrível. E gente, olha que planta maravilhosa. Está por apenas R$ 70,00 pelo WhatsApp. Também tem ela no Mercado Livre. Só clicar aqui no link abaixo e garanta já essa belezura. E gente, a novidade que veio hoje, essa maravilha aqui, é uma catileia máxima. Essa é a catileia máxima, variedade semi-alba venosa. Se você não conhece, ela tem essa floração incrível. E essa planta, gente, eu achava que era planta grande, mas máxima e não, né? Eu tenho mais outra aqui, vou apresentar para você daqui a pouco. Essa está saindo por R$ 49,90 pelo WhatsApp, tá bom? Se você interessou, temos poucas unidades, né? Ela foi apresentada ontem na live e já vendeu bastante. Quem interessar, garanta já pelo WhatsApp, pelo Mercado Livre. Eu não tenho mais, não tem como nem disponibilizar, que veio poucas mesmo. Catileia máxima, variedade semi-alba venosa. Falando em catileia máxima, tem essa daqui que é cruzada com valqueriana, que está numa promoção incrível. Catileia máxima com valqueriana tem essa floração incrível, gente. Às vezes ela pode mudar um pouco de tamanho, né? E um pouquinho a tonalidade, porém continua nessa característica incrível. E essa planta está saindo por R$ 45,00 na promoção. Se você interessou, garanta já a sua catileia máxima, cruzamento, né? E também pode adquirir o kit com as duas catileias máximas. Incrível. E por último, quero apresentar aqui para você essa catileia, né? Gente, muita gente me pedindo. Essa é a catileia dolosa alba, tá? Você já viu falar? Catileia dolosa alba tem essa floração incrível. Tem a filmagem delas aqui nas redes sociais. Você precisa ver, né? Floração maravilhosa. Essa planta está saindo por apenas R$ 89,90 catileia dolosa alba. Se você interessou, garanta já pelo WhatsApp. E vou disponibilizar ela também lá no Mercado Livre. O link está aqui na descrição desse vídeo. Garanta já lá no Mercado Livre. O frete fica grátis. Ela pode ficar um pouco mais cara, né? Lá, mas o frete fica grátis. Interessou? Garanta já pelo WhatsApp ou Mercado Livre. E, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Durante a semana tem mais novidades para você. Se você gostou, não esqueça de deixar um like. Se inscrever em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.